Bom, nas fotos que eu vi, eu vi só um pistão grande, aquele que tem aqueles tambores preto e amarelo, então parece pista de touch, onde os atiradores ficam lado a lado, em boxes, ali não tem box, mas é mais ou menos assim, os alvos estão lá na frente e fazem tiro de precisão, tiro estático, é o touch nosso, e isso realmente não vai atrair público. Porque os clubes indoor têm essa deficiência, o clube indoor só pode fazer isso. E o que o pessoal quer, tanto com tiro prático como com tiro defensivo, o nosso novo TDT, faz tudo igual, são cenários. Então, melhor do que fazer aquele pistão grande, muito grande, entrar com o trator e fazer pelo menos cinco pistas menores. No máximo, 25 metros de comprimento, 30 metros de comprimento, sei lá, uns 15 ou 20 de largura, faz essas cinco pistas, ali cria cenários, tanto faz cenário de tiro prático como de tiro defensivo. São animados, e é isso que importa para quem quer participar. Então, acho que faltou conhecimento de cenário. Era bom ver alguns filmes, se não participou de alguma competição de tiro prático ou tiro defensivo, pode ver alguns filmes para ver como é que é, é um troço muito simples, e é o que faz a animação de todo mundo, não só por querer participar, competir, ganhar medalhas, essas coisas todas, como também para confraternizar e criar um grupo. Então, a animação da competição, a bagunça, aquilo tudo, posso mostrar aqui, juntar no final um vídeo de quando chega na hora da premiação, a zona que é, o barulho que é, pela animação que é. Somos todos amigos, apesar de que na competição somos todos concorrentes. Pronto, gente. Frente a lá, frente a lá. Frente a lá, frente a lá.